Olá, sejam muito bem-vindos ao programa de hoje e hoje o nosso programa fala de beleza, de saúde e de bem-estar, então não sai daí! Música Música Você tem vontade de fazer um cabelo curto e nunca teve coragem? Com certeza, depois de olhar esse cabelo, a gente se encoraja. É, a gente se encoraja só de olhar, né, Carmen? Realmente, a Alessandra, a gente fez uma mudança bem radical, digamos assim. Embora ela já esteja acostumada, né, Alessandra, a usar cabelo mais curta, isso prova a personalidade, né? Claro. Para quem tem muita atitude, muita personalidade, está associada até à profissão dela, né? Eu acho que tem tudo a ver, assim, ó, com uma mulher ter um espírito livre. Exatamente, liberdade. Exatamente. Eu acho que a gente se sente mais livre, mais atitude, não é? Exatamente, tipo assim, eu uso cabelo longo, curto, quando eu quiser. Eu me banho. Exatamente. Eu acho que passa uma coisa de mulher forte, não é? É, é verdade, sem dúvida. Essa atitude, minha personalidade. Pois é, o que tu achou? Gostou? Amém. Parabéns, Alessandra, por toda essa atitude. Pois é, e aqui ela fez só o corte e o som trabalhou a cor também? Não, ela foi feito só o corte. Porque a cor é um som muito mais forte, não é? Ela já tinha o efeito de mechas e o com o corte realçou, não tirou a harmonia. Foi um corte que ele tem uma base reta, a ponta ligeiramente mais longa e bem repicado. Aquele cabelo que eu só sequei esse cabelo, dei uma leve andulada com babyliss e deu, está pronto. Porque ele está despojado. Despojado. Se ela quer até puxar o rabinho, dá. Também, também. E até se quer fazer um estilo mais clássico, também pode. Ou usar ele todo molhado, também fica legal. Exatamente, aquele cabelo que pode valiar bastante. E a Super Dani fez o quê? Dani! Bom, ela tem um rosto lindo, né? Eu procurei fazer uma sombra verde, que é uma cor que está super em alta agora no verão. E as pessoas têm muito medo, né, Carmen? Das cores da cor. Não gostam de cor, elas já chegam dizendo, não gostam de cor no olho. Então, acabam sempre fazendo a mesma coisa, marrom, preto. Para mostrar que tem como fazer. Mas a cor, ela voltou, não é? Voltou com força total agora, na primavera, verão. Mas mesmo assim, as pessoas ainda tem mais uma certa resistência, né? Mas assim, está em alta e tem como fazer de uma forma que fique com um bom gosto, fique elegante. Então eu procurei usar dois tons de verde, um mais claro e um mais escuro na ponta, só para dar uma esfumada. Um delineador marcado, o olho também. E como ela tem um olho grande, dá para botar o delineador dentro, dentro e fora e esfumar. Porque tem aquela, as pessoas às vezes não sabem, mas lápis dentro do olho, na linha d'água diminui o olhar. Quando tem um olho pequenininho, bota o lápis nude dentro, que aumenta, né? Dá essa sensação de maior e esfuma embaixo com pretinho. Jânia, me diz uma coisa. Com essa volta das sombras coloridas, quando a gente tinha uma maquiagem mais neutra, entre preto, maons, tu não precisava te preocupar com a roupa. Existe, vocês se preocupam em saber a cor da roupa da cliente para poder combinar ou não tem regra? Para não combinar, na real. Porque no caso da Alessandra, que está com uma roupa preta, super fica bem colorido. Agora, se a pessoa está com uma roupa colorida, antigamente a gente combinava a cor da roupa com a sombra. Hoje não mais. Claro que tem uma tendência, querendo voltar a isso, a combinar. É, é uma coisa que vai estar muito forte no ano que vem. É, tipo sombra, batom e blush, tudo nos mesmos tons. Agora, a roupa com a sombra ainda está... A gente tem uma dificuldade. Então dá uma dificuldade a cor, isso acha? Sim, se a pessoa está com uma roupa neutra, dá para botar colorido. Se está com um olho mais neutro, dá para usar qualquer tipo de roupa que fica, combina com qualquer coisa, né? Tons de preto, marrom, perolados, combinar com acessórios, vai estar com um acessório dourado, combina com a sombra. Então, tu arriscaria a sombra colorida no caso de uma roupa mais neutra? Eu prefiro, assim, é que nem o olho e boca, né? Para dar contraste. É, para não ficar tudo tão... Para dar o contraste, exatamente. Se está com um bocão, faz um olho mais discreto. Se está com um olhão, faz uma boca mais discreta. Eu prefiro, pelo menos, assim, para não ficar... Essa maquiagem seria, agora, para uma formatura, uma festa. Tem muita festa no dia, né? Eu botei um pouquinho de glitter, um glitter que dá para qualquer tipo de sombra. É um branquinho que se adapta a qualquer tom de sombra. Dá para usar em qualquer ocasião. Fica super bem, assim. Ficou show. Não, e ficou, assim, muito fresh, assim. A cara do verão, né? Isso aí, bem iluminada, pele iluminada, batom neutro com gloss molhadinho, gloss transparente. Fica bem... Gilson, voltando ao cabelo. Quem corta esse cabelo e vai para a praia, como é que faz a manutenção dele? Seria só o bebiz? Olha, Carmen, esse cabelo pode até deixar ele secar natural, que ele vai ficar lindo também. Até porque o cabelo da Alessandra, ele não é aquele liso, resto, chapado. Ele tem uma leve ondulação. Então, é aquele cabelo que pode secar o vento, que ele vai ficar lindo, igual. Aquele cabelo que pode variar. Secar, deixar secar natural, secar com secador, usar babyliss, alguma coisa assim. Aqui tu fiz esse acabamento com babyliss, né? Aqui tu fiz esse acabamento com babyliss, né? Aqui tu fiz esse acabamento com babyliss, bem grosso, só para dar uma leve ondulação e dar esse efeito mais bagunçadinho na ponta, assim. Eles sabem tudo. Para dar essa modernidade. E eles ficam aqui na cara, os franquilho... 5,65. 5,65 com estacionamento, manobrista, segurança e uma equipe maravilhosa esperando por vocês, ó. Ligue e marque a sua hora. O que você acha de fazer um detox na sua pele? Aqui na Cienza é possível. Quando se fala em saúde e beleza, aqui na Cienza é possível, não é, qualista? Me fala um pouquinho dessa máscara maravilhosa, que deixa a pele com vida, com viço, com os poros fechados. Exatamente, é muita coisa. Bom, a Charcoal é uma máscara antipoluição, então é uma máscara negra, ela é a base de carvão ativo e uma alga marrom. Então, o que ela vai fazer? Ela purifica a pele, ela elimina as impurezas da pele, ela reduz os poros. Muitas mulheres têm problemas com poros mais abertos. Então, ela vai ajudar. Sim, sim, a gente passa uma maquiagem e não fica bacana, né? Então, além disso, ela purifica, ela hidrata, ela deixa a pele muito macia. Nós vamos fazer o teste daqui a pouco pra você conhecer. E ela tem uma vantagem, ao aplicar, ela não... Quando ela vai secar, ela não esfarela. Ela sai por inteiro. E a Clarissa tava me falando que ela não tem nenhuma contraindicação, gente. Então, desde uma adolescente, pode passar, não é qualquer idade, que ela só vai ter benefícios. Exatamente, até em peles acneicas, né? Então, ela vai ajudar a secar essa pele, ela vai ajudar na recuperação da pele. Tu me dissesse, Clarissa, que tem uma recomendação, mais ou menos, de uma vez por semana, de 10 em 10 dias, né? Exatamente, é uma vez por semana ou de 10 em 10 dias. Aqui na Ciência, a gente vende o kitzinho para o mês. E, além disso, a gente, junto com a máscara, a gente vende um creme noturno, tá? Para hidratação e renovação. E potencializa também, não é? Exatamente. O uso da máscara. Quanto tempo a pessoa fica com a máscara sequinha? Então, a pessoa vai passar a máscara, vai esperar ela secar, são 20 minutos. E é perfeito, assim, até para aquele momento de relax, não é? Exatamente. Tu coloca uma máscara, tu consegue dar aquela descansada. Exatamente. Mas tu tira, a pele tá nova. Tá linda, tá linda e iluminada. Ela ajuda na luminosidade da pele, vai estar hidratada. Vai estar maravilhosa. Não, e principalmente, não é, gente? Leva a sinatura do Cienza, que isso para nós é super importante. Porque quando fala em Cienza, a gente já confia na hora, não é? Que bom. E não tem como ser diferente, porque a Cienza se preocupa muito com a qualidade dos produtos que oferece. E somos todos, ó, fãs de Cienza. Cienza sempre aqui na Silva Jardim. Entre a Filipe Neri e a Eudora Berlink, com estacionamento. Uma loja, além de tudo, linda. E que também tem muitas outras coisas, claro. Além das máscaras, a gente pode manipular os medicamentos aqui, os cremes. Porque aqui a gente faz com muita tranquilidade e muita confiança. Se você não puder vir até a Cienza, a Cienza vai até você. E a certeza, ó, de estar com o produto top. A dica de hoje da Fábrica dos Óculos é pra você que quer curtir o verão, a praia, o clube, com muita segurança. E nós vamos falar dos óculos espelhados. Você sabia que o óculos espelhado é uma super tendência de moda? E ele também pode ser colorido, como estes aqui? Pois é, olhem que luxo esse óculos aqui da Fábrica dos Óculos. E pasmem, sabe quanto que custa esse óculos? R$178,00. Pois é, você pode comprar o seu óculos espelhado aqui na Fábrica dos Óculos a partir de R$179,00. Esse modelo que eu mostrei pra vocês, custa esse valor. É um óculos de super estilo, super estiloso. E quando a gente tá com óculos estiloso, nem precisa caprichar muito no resto, não é? A Fábrica dos Óculos também é a única aqui em Porto Alegre que faz a lente de grau pro seu óculos de mergulho. Então venha fazer a sua lente de grau aqui na Fábrica dos Óculos. Fora isso, a Fábrica dos Óculos possui as melhores marcas do planeta em óculos solares, óculos de receituário, pelo melhor preço. E também tem laboratório próprio. E conta com a experiência do professor N, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. A Fábrica dos Óculos fica aqui na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Super fácil de achar. Aqui a gente compra, recebe super rápido. e venha aproveitar, ó, pra adquirir o seu óculos espelhado e ficar super em dia com a moda e também com a saúde dos seus olhos. E venha aproveitar, ó, pra adquirir o seu óculos espelhado e volte para adquirir o seu ac asleep. Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Silent night, holy night Shepherds quake at the sight Heavenly house, say hallelujah Jesus, Lord, have I good Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Que vivono in me Ritorno ai giorni passati Tra i campi che ormai Proteggono questa mia vita Ma senza spiegarmi perché Ritorno ai giorni passati É chegada essa época do ano E nós fazemos avaliações 2017 foi bom Ou 2017 foi ruim Nós aqui da loja Eu e minha equipe Decidimos pensar Das coisas boas que aconteceram conosco E nas coisas boas que aconteceram com vocês A Vanessa e a Bibiana tiveram bebê A Betty casou A Kátia segurou a netinha dela No colo pela primeira vez A Rose, a Vilma e a Kátia lançaram livros Muitas de nossas clientes ampliaram seus negócios A Lu foi a um show no Beira Rio A Ju viu o time dela ser campeão da América A Carol viu a filha dela entrar nos escoteiros Eu formei meu filho mais novo A todas vocês que hoje nos assistem Eu gostaria de agradecer e desejar a vocês um feliz Natal e um feliz Ano Novo Nós não vendemos só roupas Nós temos com vocês um relacionamento Muito obrigada Seu sorriso está sempre com você Ali no bairro das Três Figueiras O Centro Odontológico 590 Reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux Pós-graduada em implantologia e prótese O Centro Odontológico 590 ainda reúne Doutora Larissa Pavelski Especialista em pediatria e ortodontia Doutora Gisela Grande Especialista em cirurgia bucomaxilofacial Doutora Catra Itápia Especialista em endontia Doutora Karine Betiol Especialista em periodontia Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590 Música 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 Você sabe a importância que uma sobrancelha tem no rosto? É bonita, não é, Jo? Só quem não tem, que sabe, não é? Como é importante ter uma sobrancelha bem desenhada Sim, uma sobrancelha bem desenhada, ela rejuvenesce Ela é a moldura do rosto, como todo mundo diz, não é? Ela te deixa com mais personalidade São muitos os benefícios, não é, de uma sobrancelha bem desenhada? Muitos os benefícios e só a pessoa passando pela avaliação Para ela ter realmente noção do que ela está perdendo Pois é, e para quem não sabe quem é a Joselaine Bruno A Joselaine Bruno é a maior experte em sobrancelhas aqui do Rio Grande do Sul E ela trabalha com micropigmentação E faz um verdadeiro trabalho artístico, não é, Jo? Eu digo assim, que não existe contigo uma sobrancelha igual a outra Não Não é? Porque a maioria das pessoas usam aqueles moldes E a Jo não, ela tem aquele dom, aquele talento nato Para olhar o formato de rosto de uma pessoa E saber desenhar a sobrancelha ideal para ela Essa que é a diferença do teu trabalho, não é, Jo? Tu não faz aquela linha de produção Não, não As pessoas ficam bem espantadas no primeiro momento Mas é uma coisa que eu não consigo É ficar pegando régua Até tem os medidores Sim Porque tem casos que precisam de um alinhamento Porque é muita diferença Mas normalmente eu sigo exatamente aquele toque natural de cada rosto Por isso que as pessoas gostam Tu sabe, Jo? Eu trabalhei muitos anos com mulheres A gente já tem uma experiência, assim De muitas delas dizendo Ah, eu mandei fazer A pessoa mediu, mediu Engraçado que ficou uma mais alta que a outra Mas é porque um olho é diferente do outro Exatamente Não é? Tu não pode fazer exatamente uma igual a outra, não é? Tem pessoas que quando encostam na cadeira Fica uma posição E quando sentam E se olham no espelho Tá com diferença Então tem pessoas que eu faço desenho sentado Olhando no espelho Porque quando ela deita muda Então pra você ver como é uma coisa De cada rosto De cada simetria E eu digo Você não vai ficar deitada Porque as pessoas vão ficar olhando Então a gente faz Senta, ergue bem Eu vou desenhando E vai transformando E elas dizem Ai, dessa vez eu gostei Agora eu vim contigo aqui E tu acertaste o que eu queria Não, é impossível Tu ir na Jo e tu não gostar As pessoas mais exigentes Vão na Jo E amam de paixão Eu sou uma delas Porque eu sou muito chata pra isso Porque eu nunca me acertei Nenhuma micropigmentadora E eu sempre disse isso aqui no programa E a Jo foi a única pessoa Que acertou comigo Que a minha tinta não saiu Porque eu não sei qual é a dificuldade Acho que depende de pele, não é? Um pouco é de pele Pra tinta pegar Um pouco é de pele Mas um pouco é jeito Pode ser Na hora da aplicação É, eu acho que é jeito É uma coisa que a gente só pega mesmo De tanto praticar, fazer Tem muitas pessoas que fazem Poucas micropigmentações no mês Acabam daqui a pouco não pegando Aquela firmeza E como eu faço muitas dias Eu só trabalho com isso Até quando eu dou os cursos Eu percebo essa dificuldade nas alunas Que é a questão de acalcar a mão De ter a firmeza certa Pra não sangrar Não pode sangrar a micropigmentação Não pode ficar cascuda Não pode ficar preta A dela não tem casca Não tem aquela casca preta É só uma pelezinha É uma leve escoriação na superfície da pele Tudo isso influi naquele resultado natural E duradouro Que é o mais importante E Jô me diz uma coisa Erroneamente as pessoas pensam Que devem fazer a sua micropigmentação Na volta da praia Não tem nada a ver Não tem nada a ver Eu sei Mas vocês ainda não sabem Não tem nada a ver A gente pode fazer antes De ir pra praia Até porque vai ser um adianto Na vida da pessoa Estar na praia Vai mergulhar Tu não vai sair sem o lápis Gente, como eu digo O sol do inverno É tão forte quanto o sol do verão O calor Se é que a gente quiser Não, e o próprio suor Se tu vai pintar com o lápis Sai também Se é pra dizer que a gente tem inverno Que ultimamente é sempre calor Então isso não vai influenciar O que influencia mesmo É a oleosidade da pele O tipo da cor usada Porque tem pessoas muito branquinhas Que a gente usa uma cor Carmen Bem clarinha E quanto mais claro Mais cedo ela vai sumindo Mas é esses fatores Não a questão de a praia O mar, o sol Porque isso ainda vai influenciar É, tá esperando o que? Pra agendar a sua hora E ir pra praia assim Prontinha, não é? A Jo também faz micropigmentação Contorno de olho De boca, de ar E ela é uma experte nisso É a melhor aqui do Rio Grande do Sul Ligue agora Marque a sua hora Porque eu acho que isso facilita Muito a vida da gente Não é, Jo? Queria aproveitar também Pra te agradecer Esse um ano de parceria Ah, não é só um ano Nós temos mais Não, mas esse um ano todo O ano passado foi um sucesso E esse ano foi Mais sucesso ainda Não, a Jo faz parte aqui Foi maravilhoso o retorno As clientes todas Umas queridas Dezenas e dezenas de clientes Todas falando muito bem de ti Carmen Que todas te adoram E eu acho legal Que eu acho que a gente atrai pra gente Aquelas pessoas Que são parecidas com a gente Com certeza Então, queria te agradecer Eu é que te agradeço, Jo Porque a Jo Desde que entrou aqui no programa Ela é um presente pra nós Porque além de ser uma profissional Assim, nota mil Ela é essa pessoa querida Maravilhosa Que A gente pode contar Isso é muito bacana Viu, Jo? Igualmente Tá? Ano que vem pro Ju Aham, sempre É isso aí Semana que vem Mais de novo pra vocês Você sabe o que é visagismo? Você sabe o que o visagismo pode fazer por você? Pois é Pois é O Gilson é visagista Não é, Gilson? Um dos poucos visagistas formados Do Brasil em Paris, não é? Sim Eu sou um dos, posso dizer assim Um dos pioneiros nessa área Hoje já difundiu bastante Já tem mais profissionais Maior de profissionais Hoje até tem mais cursos, não é? Tem mais cursos também Antes não Quando tu fizesse Tu tivesse que ir pra Paris Pra Barcelona também, não é? Exatamente Porque, até porque o visagismo ele nasceu lá, né? Ele foi criado por uma pessoa de lá Isso há 45 anos atrás Então tem uma história muito longa assim E de muito estudo E que foi ficando cada vez mais difundido Na Europa já se usa essa técnica há muitos anos Sim O Brasil que começou a difundir um pouco mais E hoje já tem mais cursos Aqui também E tem muita gente de fora também Esse curso, por exemplo, que eu fiz em Paris Hoje o educador já veio ao Brasil algumas vezes Claro Dar esse curso aqui, né? Que se torna um pouco mais fácil E facilita bastante, né? Pra quem quer fazer essa Não quer viajar pra fora Ficar tanto frio Pois é O que que o visagismo trabalha, Júlio? Cara, o visagismo a gente trabalha É uma infinidade de coisas O visagismo a gente trabalha Desde cores Figurino Tu trabalha gestos Forma Gestos, quando eu digo É a forma que a pessoa mexe no cabelo Tu consegue identificar O que que deixa essa pessoa feliz E o que que não deixa O que que vai cair melhor Naquele formato de rosto Visagismo a gente trabalha muito Visagismo também com emoção Claro Tanto que hoje já tem cursos De visagismo emocional Né? Que se trabalha somente em cima Da emoção da pessoa Né? Porque somos seres únicos Cada um tem um jeito de ser E até pouco tempo atrás Hoje ainda existe isso Mas já tá cada vez diminuindo mais Se era muito vítima da moda Né? Aquela coisa um pouco americanizada A tendência é isso A tendência é cabelo vermelho Todo mundo na rua de cabelo vermelho A tendência é cabelo curtíssimo Todo mundo de cabelo curto A tendência é o blonde Todo mundo de cabelo blonde E isso hoje tá mudando Já mudou bastante E na Europa já é assim As pessoas respeitam o seu próprio estilo Exatamente As pessoas procuram se conhecer E o visagismo também faz com isso Faz com que a pessoa se encontre Através do seu visual Buscando aquilo que vai Além de favorecer As suas formas Tanto de corpo e rosto Como Tipo de cabelo Porque às vezes a pessoa quer uma coisa Que não tem nada a ver Mas destino com cabelo Sim, cabelo não se presta Cabelo não se presta A forma do rosto não se presta São vários fatores O estilo de vida Que a pessoa às vezes não tem a ver Por exemplo assim Uma personal trainer Uma pessoa que passa o dia inteiro Malhando e dando aula Que tem que lavar o cabelo todo dia Geralmente ela precisa de um cabelo Que ela tenha que prender esse cabelo Para fazer rabo de cavalo Para a mulher trabalhar Ou então parte com o cabelo mais curto A brasileira não é muito do cabelo curto A brasileira é a mulher de cabelo mais longo Ela curte o cabelo longo Isso é da feminilidade da mulher brasileira Então tudo tem que ser adequado Inclusive à profissão da pessoa Para conversar Conversar contigo O visual tem que conversar com a pessoa E assim É tão apaixonante Porque é tão profundo Não é? É muito profundo Porque quantas vezes a gente vê as pessoas Que não se encaixam muito Com a sua aparência Não é? E elas nem sabem O que fazer E ficam perdidas E ficam fazendo tentativas De cortes De cores De cabelo Quando existem profissionais Hoje Qualificados Especializados Especializados Para te olhar Para te entrevistar Para te avaliar E concluir Qual é o tipo ideal Para aquele momento De repente No outro momento Tu pode estar na outra fase Há poucos dias Eu atendi uma cliente Que ela veio fazer O louro dela Fazer a mecha Para tocar o cabelo E ela me disse Que ela vinha há muitos anos Buscando Um profissional Que interpretasse O que ela gostaria Porque assim Ela tem o desejo O que acontece? Mas tu tem o teu desejo O que tu gosta De vestir A cor do teu cabelo O forte do teu cabelo E muitas vezes O profissional não sabe Interpretar isso Porque tu sabe dizer Eu quero assim Eu quero assado Mas como fazer O que tem que fazer Para chegar lá É como tu fazer uma viagem Eu quero ir até tal lugar Tu tem que saber Pelo lado Como é que tu vai chegar lá E no cabelo É a mesma coisa É a mesma coisa Você só tem que buscar As informações Dentro do cliente O cliente vai te mostrar isso Não é achismo Não é assim Tu chegar aqui Não Porque as vezes As pessoas acontecem Ai eu vim Me indicaram pra ti Porque tu disse Tudo que a gente tem que fazer Não Não é bem assim Não é que eu diga O que tu tem que fazer Eu te ajudo Aí tu descobri O teu eu Claro Tua personalidade O que que a Ana A Maria A Paula Vai ficar melhor Para o estilo dela Aí sim Se baseia em formas de rosto Tons de pele Isso vale para maquiagem Até para manicure Sim Favorece aquilo que a pessoa Tem de melhor Exatamente Então a gente faz Perguntas São perguntas São fotos Eu mexo no cabelo Da cliente As vezes eu prendo Todo o cabelo Puxo todo o cabelo Para trás Para a pessoa se ver De rosto liso Toda E aí a gente consegue Interpretar através Do olhar Como ela se manifesta Diante desses exercícios Que são os exercícios Eu puxo todo o cabelo Eu vejo uma expressão Eu solto o cabelo Eu jogo esse cabelo Para frente Eu vejo outra expressão Isso Quando a gente estuda A gente pega Psicologia A psicologia Você faz aquela Leitura Do paciente Ou do cliente E dali Tu vai tirando A essência Para chegar A um Denominador comum Como se diz Gilson Aqui o teu espaço Como o próprio nome diz Visagismo e beleza Tu trabalha com o visagismo Não é? Então a pessoa Para fazer uma consulta De visagismo contigo É só ela marcar Ela marca um horário Esse horário não tem custo Como faz Um ano e dez meses Que eu abro o salão Não faz dois anos Até fechar os dois anos Isso ainda é um presente Para os clientes E até para as pessoas Conhecerem o meu trabalho E conhecer o que é visagismo Porque o meu trabalho Como eu já tenho Quase 30 anos de profissão Muita gente conhece Mas como visagista Eu tenho menos tempo De formação Então E é uma coisa nova ainda Tem pessoas que Eu já atendi clientes Que veio aqui E disse Ah eu passei na frente Vi o nome E fui pesquisar O que era visagismo Porque até então Eu não sabia o que era E assim ó Gente é incrível Assim Tu te olhar no espelho Tu te reconhecer Tu te identificar Com aquilo que tu tá vendo As pessoas não tem noção Do que é essa sensação Quem não fez ainda Não é Mas Bom Eu não preciso dizer mais nada Porque há 22 anos Desde que eu caí na mão dele Eu nunca mais saí Porque o Gilson sempre Entendeu tudo que eu queria As cores que eu queria Claro que tu vai fazer um cabelo Que tu não vai ficar O resto da vida Com aquele cabelo Exato Porque também tu tem fases É Porque o visagismo também Não é uma coisa assim Não é uma engessada Que tu fez Bom Tu vai sair A vida inteira Hoje tu estás assim É um momento Amanhã tu estás assim Hoje tu estás loura Amanhã tu pode estar Ruiva Tu pode estar castanha É isso aí E isso vale pra todas as pessoas Não é uma Porque as pessoas mudam A gente ama um tanto Com certeza A gente não passa a vida inteira É muito dado Aí tem o lado do conservadorismo Aquelas pessoas que passam a vida inteira Com o mesmo corte de cabelo Mas é tão bom É a gente se mudar E é maravilhoso As pessoas se sentem muito mais seguras E essa é a ideia Porque assim Tu vai criar aquele estilo ideal Que vai ficar harmonioso Que vai combinar Que vai te caracterizar Tu vai saber carregar Vai te deixar muito mais feliz Porque o que nos dá segurança É nos dar felicidade Sem dúvida O visagismo Ele serve tanto pra homens Quanto pra mulheres Exato E ligue Não tenha medo Marque essa consulta de visagismo Que com certeza A gente sai muito mais feliz Obrigada por hoje Meu head stylist Há 22 anos Semana que vem É claro que ele está aqui Conosco de novo É isso aí E é direto aqui Da clínica Cuiven De cirurgia plástica Que hoje nós estamos Com o doutor Carlos Cuiven Pra falar sobre Correção de nariz Doutor Carlos O nariz envelhece junto Não é com a gente E o que acontece quando ele envelhece A ponta cai Existem situações Aquele nariz que sempre foi feio Que sempre foi um problema Na vida da pessoa Que nunca gostou do nariz Essa é uma situação Tá Existe aquele nariz que Com o passar do tempo Não era um nariz tão desagradável Feio Mas ele foi caindo Principalmente a ponta do nariz A ponta vai caindo Isso é alerta da gravidade também Tanto a orelha quanto o nariz Continuam crescendo Tudo que é cartilagem Continua crescendo ao longo da vida E uma das maneiras Que a gente enxerga Que o nariz está crescendo É a ponta começar a cair A ponta é pura cartilagem Então às vezes Ela começa a crescer e a cair Isso é sinal de envelhecimento É um dos sinais de envelhecimento A gente normalmente associa Narizes pequenos E pontas mais altas Pessoas mais jovens A criança normalmente Tem nariz pequenininha E a pontinha do nariz é reivitada Na adolescência o nariz cresce Ele continua crescendo E a gente nota As crianças Os jovens Tem o nariz menorzinho Mais arrebitadinho As pessoas mais idosas Tem o nariz maior Mais caído Existe essa associação De queda de nariz Associada com envelhecimento E que realmente acontece Então Existem várias situações Onde a pessoa Chega no consultório Doutor O meu problema não é todo O nariz Eu quero levantar um pouquinho A ponta do nariz Sim, até porque as pessoas Se apavoram Quando a gente quer Fazer uma cirurgia Ou fazer um procedimento Para apenas levantar um pouquinho O nariz Tem que se sentar com o paciente E mostrar O que realmente ela quer Se for simplesmente Uma elevação da ponta do nariz A gente pode fazer Alguns procedimentos Desde Pequeno preenchimento Para levantar um pouquinho A ponta Preenchimento normal Pode ser uma opção Tá Tá Cirurgias Bem menos invasivas De nariz Tá Cirurgias onde a gente Mexe só na cartilagem Que as vezes Podem ser feitas Com anestesia local Cabe sedação Isso tudo a nível hospitalar? O nariz é melhor Tá O nariz é melhor Mexer dentro do ambiente hospitalar Mas assim Vai fazer um bate e volta Tá Cirurgias de uma hora Nem de recuperação Nem de recuperação Não volta Quando a gente mexe só em cartilagem Pequenas elevações de ponta Pequenos afilamentos da ponta A recuperação é mais tranquila Quando não envolve Nenhum procedimento ósseo No nariz Não vai curativo E gessado Como vai normalmente E não incha Aquelas cirurgias de nariz Onde o paciente fica roxo Bastante inchado São cirurgias onde Houve fratura ósseo Tá Quando a gente mexe só em cartilagem Faz pequenas elevações da ponta Fica só no micro aquarezinho Que é esse paradrapinho Na ponta do nariz Tá E a recuperação é tranquila O paciente vai no mesmo turno Pra casa Porque as pessoas associam A cirurgia de nariz Aquela coisa é horrorosa Nos casos onde é preciso Mexer no osso Se mexe no osso E aí envolve um inchaço E um arrocheamento Da região do nariz Procedimentos menores Só pra uma elevação de ponta A recuperação é bem mais tranquila E às vezes a gente consegue resultados Que a paciente consegue atingir Em cheio O que a paciente queria Que é simplesmente Suavizar um pouquinho a ponta E levantar um pouquinho a ponta Esse pra rejuvenescimento Que é feito só com preenchimento Daí é feito no consultório Pode ser feito no consultório Tá Perfeito E não tem nenhum problema De recuperação Né? Não Fica enxadido Às vezes é só um pequeno detalhezinho Não é? Que vocês Com esse olhar pregado Percebem O mais importante Na cirurgia do nariz É se definir O que precisa ser feito Depois a execução Ela é tranquila Mas o principal É o diagnóstico preciso Do que vai ser feito Muitas vezes É apenas um detalhe Claro O nariz é uma região Do rosto Onde cada milímetro conta Então às vezes Com um detalhezinho Que parece pequeno A gente consegue transformar Uma pessoa que era incomodada Do seu nariz A passar a gostar do seu nariz E aparece melhor nas fotos Muitas vezes O nariz incomoda nas fotos Então a gente consegue reverter isso aí É E uma cirurgia de nariz Quando ela não é bem feita Ela muda totalmente a expressão De uma pessoa Tem que ter muito cuidado Eu acho que a cirurgia de nariz Tem que ser extremamente criteriosa Porque senão fica contra a cara E na dúvida Se fazer um procedimento Um pouquinho menos invasivo Menos agressivo Nem que seja pra fazer Depois algum ajuste É isso aí Falamos direto aqui da clínica O Dr. Carlos Filho Em cirurgia plástica O Dr. Carlos Filho 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 Alcoba Filho O Dr. Carlos Filho Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Silent night, holy night Shepherds quake at the sight Heavenly house, say hallelujah Jesus, Lord, have I known Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. O que você possa viver a emoção do Natal If I lost it all today, would you stay? Could my love be enough to stimulate? If shit hit the fan, grenades got thrown Would you still show? Could you go down with me tonight? Could we get back... Hora de falar de cabelo e maquiagem direto do Gilson Colares Visagista e Beleza. E hoje nós temos mais uma mudança nessa modelo que já foi feita uma mudança anteriormente. Já foi feita uma mudança bem radical. O que vocês estão vendo nas fotos foi feita uma primeira mudança e hoje ela virou uma morena iluminada. É isso, Gilson? Exatamente, tá sabendo, né? É isso mesmo. Essa é a ideia, né, cara? Ela cortou o cabelo bem mais curto, né? Quando fez aquela maior mudança, né? E agora a gente iluminou esse cabelo e eu achei interessante, eu queria falar, inclusive, dessa técnica, cara, que eu usei pra iluminar o cabelo dela. Foi feito só com descolorante e feito com as mãos. Não é com papel, não é com touca, é uma técnica que a gente vai dividindo o cabelo aleatoriamente e vai passando descolorante com a mão mesmo. Gilson! E é rapidinho. Essa questão da morena iluminada tá super em alta, não é? Tá super em alta, exatamente. E essa iluminação, ela não é muito regular, né? Não, é justamente, ela é irregular. E conforme o movimento do cabelo, ele aparece de uma forma. Se ela faz o cabelo bem liso, ele vai aparecer de um jeito. Se faz o cabelo levemente ondulado, como a gente fez hoje, um meio liso bem grosso, a gente fez só pra fazer umas ondas, bem sutil, dá outro efeito. E quando ela usa ele natural, que o cabelo dela é cacheado, dá outro efeito também. E é impressionante como essa morena iluminada, como ela fica, como rejuvenesce. Porque anteriormente, as morenas, quando queriam fazer mecha, davam envelhecimento, não é? Não ficava muito legal. Exatamente. A mecha muito clara, né, Carmen? E no tom de pele como o dela, que ela é moreninha, o efeito muito claro, ou até a caixa acinzentada que as pessoas fazem, fica muito pesado e dá um aspecto de envelhecido, realmente. É. E com esse olho que ela tem, com essa maquiagem maravilhosa que ela dá, né? Ficou todo um contexto assim. Dá um super âmbito, não é? Exatamente. Pois é. E Dani, tu é responsável pela maquiagem, não é? E nós estamos vendo um olho super colorido. Tá muito em alta. Tá super em alta de novo. Tu usasse um roxo, quase, não é? Isso. Eu usei vários tons de roxo. Usei pigmento com o Fix Plus da MAC, que dá aquela super selada na maquiagem. Então não tem problema de sair no meio da noite, no meio da festa. E usei o glitter que também tá super na moda de novo. Claro, tá super na moda, não é? Tá voltando toda aquela moda dos anos 80, né? As sombras coloridas, sim, estão em alta. E... Mas eu gosto do equilíbrio. Ainda assim, se usa batom colorido com sombra colorida, eu gosto de dar uma equilibrada. Então, no caso dela, eu simplesmente coloquei um gloss transparente. Só pra dar aquele brilho, efeito molhado mesmo. E o olho bem puxado, bem marcado. Sim, essa seria a forma de uma pessoa mais tradicional aderir ao colorido nos olhos, não é? Isso aí. Agora, aquela mulher mais ousada, ela pode fazer uma maquiagem... Ou de meio monocromática. Pode fazer, pode poder usar. Exatamente. Tá na moda também. O olho com a sombra parecida com o tom do batom, ou tom sob tom, que tá super em alta também. E também tá em alta o olho tudo e boca tudo. Então, fazer um olhão preto com batom vermelho, pode também. Então, é muito de... Da pessoa mesmo, do gosto, da personalidade, da atitude. A pessoa tem que ter personalidade pra carregar aquela maquiagem. Tem coisas que tem que saber carregar, né? Exatamente. E isso casa junto com o cabelo também. Com o cabelo também. Uma coisa vai casando com a outra. E tudo é um visagismo, né? Porque aí pode ter aquele super feitiado, um olhão, um bocão... Tudo vai depender da personalidade da pessoa. Isso é quem quer dizer. O gosto da pessoa. O gosto da pessoa. Mas é. Então, agora, a gente quer ouvir a nossa moveu. E daí? Eu amei o cabelo. Primeira mudança, tinha um cabelão de cabelinho curto. Foi bem drástica. Inclusive, ela fez uma doação, né? Uma doação. É. Então, foi de... Faz bem pra aula, né? Faz bem pra aula. E agora, eu cortei uma época muito boa, porque agora vem o verão, fica mais fácil de cuidar. Sim, tá super prático o teu cabelo. E com a proposta do Gilson agora, de fazer isso no meu cabelo, de... Ah, vamos iluminar. Ele disse, tá, mas eu não quero ficar loira. Sim. Daí... Sim, sem perder a sua identidade. Exatamente. E ele conseguiu pegar bem isso, assim. A minha personalidade e fazer um cabelo assim que eu achei lindo. Tá me amando. E essa é a diferença, gente. De nós irmos num salão onde existem profissionais que entendem um pouco da alma das pessoas, que trabalhem o visagismo da forma mais pura, não é, Gilson? E a Dani também... Essa é a proposta, né? É trabalhar de acordo sempre com o gosto do cliente, com o perfil do cliente, com a sua personalidade e, às vezes, se é pra uma festa... Não, e a pessoa estar infeliz e satisfeita. Gente, ela não é uma modelo profissional, é uma cliente aqui do salão, não é? Exatamente. Então, a gente gosta de trazer também pessoas reais. Isso que eu ia dizer. A gente trabalha com mulheres reais, né? Essa é a ideia. Porque se fosse com o modelo, né, Dani? Claro que é legal também, mas aí já é outra proposta, né? É outra proposta. É diferente. É aquela mulher real mesmo... Então a satisfação também é real. A satisfação também é real. Isso que é super bacana. E é por isso que a gente não larga essa dupla infalível aqui, porque a gente sabe que com eles nós podemos nos entregar assim, ó, de olhos fechados. Obrigado, Karina. Gente, olha, a admiração por vocês só cresce a cada dia que passa, não é? Legal. O Gilson Colares Visagios e Beleza fica aqui na Carlos Traim Filho, quase esquina com a Anita Garibaldi. E é muito mais do que um salão de beleza. Aqui a gente sai com autoestima lá em cima. A chegada do verão e começa o desespero. A gente quer ficar bem pra ontem. E nós vamos conversar com quem pode nos deixar bem pra ontem, que é a Bianca Ferreira, que vai nos falar do método Hug-Hara. Ele deixa a gente bem pra ontem, Bianca. Beijinho. O ideal é pelo menos três dias de intervalo, né? Três dias? Precisa um monte ontem aí, porque ele vai potencializando. É necessário um tempinho pra ele potencializar. As mulheres hoje, tanto as mulheres quanto os homens, porque o método Hug-Hara é usado nos dois. Elas se preocupam mais com a parte corporal e acabam deixando o facial pra volta do verão, não é? Carme, eu vou te dizer pelas tuas meninas, as telespectadoras que ficam assistindo. Então, dependendo do que eu comento assim quando eu vou atender elas, assim, eu sei que tu falou pra mim, tu falou pra mim, né? Eu sou eu, sabe? Muito bonitinho de ver. Tá bem equilibrado. Então, assim, geralmente elas começam muito com o facial, a parte dos braços, é uma coisa que incomoda bastante em função do verão, mas dali já vai surgindo o corporal, o abdômen, arrumar o glúteo. E não tem problema fazer, tomar o seu sol, ir na praia. Não, não. Então, não tem que deixar o rosto. Não, claro que não. Pois é. Então, explica, Bianca, como é que o método Hagihara faz esse milagre? Ele... Primeiro não é milagre. É, não. É tecnologia. Bioeletroestimulação ortomolecular. Então, a gente não vai só a nível tecidual. A gente vai a nível tissular. Então, a gente vai a nível de pitoses mesmo, os faciais. E o bacana é assim, tu acaba de fazer o procedimento, eu bato foto, faço a montagem do antes e depois. Tu já vê. Porque quem me conhece sabe que eu não sou mulher da tecnologia. Ela não sabe fazer photoshop. Eu não sei fazer photoshop, não. Mas, gente, assim, eu assisti ao vivo. Eu assisti ao vivo. E realmente, assim, reduz a gordura localizada, trabalha a flacidez, não é? Sim, completamente. No rosto, a impressão que tu tem é que tu fez um mini lift. Isso. Não é? Aí elas arrepiam que eu te tô enxadinha. Não, amor, é que mudou, saiu aquela linha. Tu devolve os volumes, não é? Devolve. Devolve. Isso sem nenhum tratamento invasivo. Nada invasivo. A gente dá um empurrãozinho com iontos e oligominerais. É aquilo que a gente fala. Já que eu tô, a gente vai envelhecendo, a membrana não permeia mais esses oligominerais. Eu abri esses cadeadinhos com a bioeletroestimulação, eu já aproveito e já empurro o que necessita. Claro. Pra aquele tipo de problema que a gente tá resolvendo, naquele momento. E como ele vem em efeito gel, então, logo em seguida já é absorvido, tu finaliza o procedimento e ela se sente linda. O que que dá pra arrumar pro verão? Tudo. Não tem não, não existe não. No verão, mas isso também é possível antes de um casamento, antes de uma formatura, não é? Sim. Inclusive, tu tem uma parceria com vários cerimonialistas, não é, Bianca? É, eu tô, eu entrei dentro de um grupo de cerimonial, né, que é da Priscila, o amor, o encanto, a menina. E ela tá fazendo indicativo pra todas as pessoas. Então, assim, vamos pensar, não te digo nem na noiva. O noivo, em questão do abdômen, a mãe da noiva ou sogra, que já tem uma certa idade e tem as linhas de expressão. Tu pode dar um plus a mais que vai potencializar até 72 horas antes do evento. E a noiva ou debutante, então, nem se fala, né? Claro. Então, assim, tem dúvida, precisa daquele, pelo menos assim, vamos dizer, um quilo e meio, tu visualizando. Aquele um quilo e meio eu consegui reduzir. Três dias antes do evento dela. E com segurança. Faz. E com toda segurança mesmo, né, Bianca? Me diz uma coisa, existem só dois grupos de risco que não podem fazer a bioeletroestimulação. Que é quem está fazendo uma quimioterapia e quem faz uso do marca-passo. Isso. Não é? Então, Carmen, existem outros assuntos que, casualmente, nós estamos discutindo hoje no grupo. A questão trombose, né? Então, mesmo que tu esteja curada, né? Vai que aconteça, tu heparinizando, tu tomando um anticoagulante, mesmo com todos os cuidados. Vai que aconteça de ainda existir um coágulo dentro do teu organismo. Nós estamos trabalhando, nós estamos acelerando aquele metabolismo. Vai que ele rompa. Claro. E ele vai pela corrente sanguínea e pode parar no microvaso a nível cerebral. E tu provocou um ABC, foi tu que provocou? Quem foi que provocou? Ou foi o organismo dela mesmo quem fez? Então, assim, a cautela é muito necessária. Sim, isso é importante porque tu tens muita cautela. E tem que fazer uma boa de uma anamnese, né? Avaliar exatamente medicações. Porque o teu cliente, geralmente, ele vai esconder ou omitir alguma coisa. Dentro das sobrancelhas, quantas vezes, mesmo tu fazendo todos os critérios de avaliação pra te poder fazer, executar o teu trabalho, chega na hora, Pois é, eu tô com problema de diabetes. A senhora é diabética? Tu descobre ali na hora que tu já tá no auge, no final da sobrancelha. Ela te omitiu aquilo, porque ela quer fazer. Claro. Ela quer muito fazer. Então, assim, o método, ele é, ele é orto-molecular. Ele não vai te gerar lesões, ele não vai te provocar algo que venha a comprometer fisicamente. Sim, ele não tem nenhuma contra-indicação. Não. Desde que a pessoa não esteja dentro desses três grupos, não é? Exatamente. Que é a quimioterapia, marca passo e trombose. Trombose. Não é, Bianca? Isso. E com isso a gente consegue resultados eficientes muito rápido, não é? Na primeira questão. Seja pra tirar a gordurinha da barriga, dos flancos, não é? Ah, do sutiã, o bracinho, o tchauzinho, a papadinha. É maravilhoso. É. O resultado, assim, não tem nenhuma cliente insatisfeita, graças a Deus. Os meus clientes a nível de células que estão representando e fazendo a venda também. Todos muito satisfeitos. Que bacana. Tá aumentando muito o grupo, né? Eu estou ficando quase que louquinha. Já chega uma hora e se diz, mas em quando, gente, em time. Outro dia de feriado. E tu vai até a casa da pessoa, que isso é super importante, porque a pessoa está ali confortável na sua casa, não precisa de uma marca especial, ela pode fazer até na cama. Não, faço todas elas na cama. Não tem necessidade, não é, Bianca? Não, não tem. Agora a gente está aumentando o leque pro interior, que eu vou começar a viajar de novo pro interior pra fazer as sobrancelhas, eu sumi, eu desapareci. É que a pessoa é humana, né? Pra cumprir tudo, mas nada que a gente não consiga administrar. Então, ao mesmo tempo com a distribuição da Dermacorpore e dos oligominerais, então o pessoal não tem conhecimento do método, a gente já está divulgando também. Então o Rio Grande do Sul agora está começando a acontecer. Estou bem satisfeita. É, e é impressionante como a Bianca faz acontecer, faz acontecer aqui no Rio Grande do Sul. Ela é extremamente visionária, traz sempre em primeira mão tudo que tem de novidade, não é, Bianca? Vem novidade na virada do ano. Ah, é? Não vai me contar? Segredo. Viram? Eu vou ter que espremer ela aqui depois da gravação. É, mas vem novidade. Vem novidades muito boas, graças a Deus. Bianca, então ainda tem agenda pra quem quer fazer correndo. Não, a gente sempre dá... Sempre dá um feito, não é? Com certeza. Sábado, domingo, feriado de noite... Eu tenho agora... Segunda-feira agora, dia 20, no CDL em Porto Alegre vai ter um novo workshop aqui em Porto Alegre. Então lá, quem quiser... É aberto ao público pra tu poder? Não, não. Existe uma taxa, uma taxa de inscrição. É pra alocação do espaço, as apostilhas impressas. Claro. Então quem quiser assistir... Saber como é que funciona. Como é o funcionamento e ver o resultado. Até quem quiser ser modelo, porque os meus alunos eu não coloco como modelos, porque eles acabam perdendo o fato daquilo que tá sendo mostrado. Sem dúvida. Imagina, tu tá deitado na maca, tu não vai saber o que tá acontecendo na maca ao lado. É verdade. Então, se vocês quiserem participar, ficarem muito satisfeitos. Até porque precisamos de mais pessoas. Pra poder fazer, pra poder atender, não é, Bianca? E tem que ser qualificado pra poder trabalhar, não é, Bianca? Tem que, tem que. Mas é muito gostoso, é muito divertido. Eu já disse, eu amo o que eu faço, tu sabe disso. Sou completamente apaixonada, mas também me apaixonei. Ai, sim. É isso que te move, não é? É muito gostoso, é muito gratificante. Tu vê aquelas mensagens à noite. Claro. Do retorno, do envolvimento delas com clientes também, né? É muito gostoso. É muito bacana, né? É isso aí. Ainda dá tempo, então, para o final do ano, pra enfrentar a praia de frente, não é, Bianca? Pra reduzir medidas, mini lifting, tudo que a gente tem direito, enrijecer, tirar a celulite, não é? Sim. E tudo isso feito com um único método, que é o método Hagihara, que é o método japonês, que foi trazido aqui pro Rio Grande do Sul, através da Bianca Ferreira, que é uma craque no assunto, e que já trabalha, assim, na área da beleza há quantos anos, a gente pode dizer? Já há uns 14 anos. 14 anos. É isso aí. Gente, telefone já, marque a sua hora, garanta o seu horário, porque ela é uma só. Já, por favor. Obrigada por hoje, Bianca. Até semana que vem. Hoje nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer com muito carinho os meus apoiadores. Gilson Colares, Visagios e Beleza, que me cuida, assim, com muito carinho. Eu faço lá também o meu Magic Tan. Joselaine Bruno, minha micropigmentadora. Doutor Carlos Quiven. E o doutor Tadeu Martins, da Mesoclínica. Amanhã a gente tem um novo encontro. Até lá. Tchau. 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 Tchau.